E coloca-se. Vamos à partida, é o quinto de hoje. Tudo pronto, todos colocados. Impaciência de Olimpíquia no primeiro. Alquimista recuado. Eletra dando a fé também. Fechada a portiola de Tricolor Cat. Agora vai, vamos lá. Atenção, foi dada a partida. Olimpíquia no primeiro. Olimpíquia pulou com três, quatro tempos de atraso. Narcos toma a ponta, atacado pelo Tricolor Cat. Tricolor Cat livra a cabeça, levanta. Olimpíquia no segundo. Olimpíquia no terceiro. Parmigiana aparece em quarta. Em quinta, a Eletra da Nefé, atacada pelo Arjan. Penúltimo Alquimista, último Olimpíquia no primeiro. Final da reta oposta, brigando pela primeira. Narcos, é o de dentro. Ele lá por fora, o Tricolor Cat, cabeça com cabeça. Muguru Zabane, próximo quarto. Em terceiro, Parmigiana, junto aos paus. Em quarto, meio corpo, um corpo inteiro. Eletra da Nefé em quinto. Em sexto, afastado, Alquimista. Em sétimo, olimpíquia no oitava. Jan, passam da primeira para a segunda. Metade da varante, um paro ligeiro. O favorito já botou terceiro. Em quarto, lá por fora, vai, a torna. Muguru Zabane, em quinto. Eletra da Nefé, em sexto, olimpíquia no oitavo. Contorna a curva chegada e entram pela reta final. Narcos, Tricolor Cat, Parmigiana e por fora. O Muguru Zabane com boa ação. Pisaram os quatro centros do vencedor. Tricolor Cat dominou. Livrou cabeça e pescoço. Sumiu o corpo de vantagem. Um corpo inteiro, Parmigiana, em segundo. Cá por fora, Muguru Zabane. Quarrem em terceiro, com olimpíquia no oitavo. E cá por fora, Letra da Nefé. Na ponta, o Tricolor Cat. Está picado pela Sorocucu. Tem dois e três. O Parmigiana, o Quarrem em segundo, tenta avançar por fora. Na ponta, o Tricolor Cat. Um corpo inteiro, um de luz de vantagem. Parmigiana, em segundo. Tricolor Cat, Parmigiano. Cruzou a faixa final. Tricolor Cat, Parmigiano. Olimpíquia, o Muguru Zabane, a Letra da Nefé. Alquimis, Narcos, a Terjão. Vamos aguardar o placar.